Este vídeo é um oferecimento de Nova Era Games Jogos em mídia física e digital Links na descrição Pichal.com.br Os melhores computadores do mundo Com os menores preços do Brasil Fala galera, estamos aqui com vocês e bem-vindos de volta no H. Ponto I ou H Eu tô aqui com a galera mais louca do YouTube, fala chefe E aí pessoal, beleza? Fala Shadow Fala galera Fala Derson Fala aí pessoal, beleza? Fala Arma X, Arma Bola E aí galera? Tu tá aqui com a gente cara? Ih, tem o Gustavo, show o Gustavo Quem que é o Trollface? Alguém é Trollface? Não, eu sou o Sam cara, Sam Vermelho Eu sou o Shadow Sam Vermelho, Sam Vermelho Vamos nos encontrar em algum lugar galera? Nossa, eu sou o Rosinha cara É pra direita então Tô indo lá pra baixo, pra direita Tô aí embaixo e na direita E se eu não for comido antes, eu chego lá Ih, tem leite aqui Leite? A gente tá do mesmo tamanho, sai maluco Ó o Bolívia cara Nossa, o Orlando tá atrás de mim Agora nem escala o, lascou Nossa, sai tanto Nós tem um ojaco no caminho, hein cara Dá pra descer não Opa, comi alguém Tá onde tá onde é, Itano? Te buscai aqui Tô descendo aqui pra direita Tô descendo aqui pra direita Lá, em cima Em cima, direita, esquerda Direita Eu tô indo pra baixo Ó o Sandi Xamã, hein Xamã Vou comer ou só Ah, que trairagem, cara Dislike, dislike no vídeo do Xamã, galera Dislike Dislike Xamã traíra, cara Nossa Eu tava aí de boa Jogando com Nossa senhora Que isso Ah Eu tava de boa, cara Trairagem, trairagem, velho Trairagem Eu tava aí lá Cuidado aí, galera O trairagem tá aí entre nós A trairagem tá aí Me comeu Toma Mas eu tô feliz mesmo Eu tô feliz mesmo que você morreu, cara Vambora, vambora Sai da frente Sai da frente Xamã, eu tô atrás de você, Xamã E você tentei? É Ah, tá Eu tô indo pra direita É que tentei, beleza, cara? Eu tô na direita Cuidado, cuidado O Xamã, o Xamã O Xamã tá por aqui Cara, vaza daqui, vaza daqui Vamo pra esquerda Vamo pra esquerda Ajudei, eu ajudei Ajudei, eu ajudei Ó, comeu o Xamã Ah Cuidado com os teletubbies Tão na direita E tão atrás de mim Eu tô indo pra esquerda Esquerda tá tranquilo, galera Esquerda tá tranquilo Ah, me comeram, cara Bem feito Tomara que Nossa Que faça um churrasco de você Ele tinha o Hitler Sai, ele tinha o Hitler Sai, sai A gente tem o mesmo tamanho Não é o seu Opa Opa Se me comer Nossa Tem que ter vaza Vaza, vaza, vaza Tem que ter vaza Tem que ter vaza Não deixe-lo vim Deixe-lo vim Deixe-lo vim Que Cai Não é isso A gente pega ele Eu pegue-se junto e comendo Entendeu? Não é pra ver um tom É mais doido Nossa, nossa Tem Cuba aqui É Cuba, Cuba Cuba tá aqui, velho Vocês tão agudindo de onde, cara? Nossa, nossa Eu tô indo pra cima agora Na direita Ah, o Guchaves me comeu, velho Ai, 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 ai Ai, ai, ai Nossa Sai o Guchaves sem vergonha, cara Vamos Ajuda eu Ajuda eu, cara O bonde do espaço O bonde do espaço Cadê você, o Cadê você? Cadê você, o Victor? Tá lá em cima ainda? Ah, deu uma bolinha Eu concedo vocês irem pra esquerda e pra cima Porque na direita aqui Tem uns caras muito gigantes É W-Team, é W-Team, cara Nossa, W-Team quer me comer, hein, cara Cadê, cadê? Sai, W-Team Ó, retorno aqui, ó Ih Ih A gente tá indo pra esquerda e pra cima, viu? Tá, tô indo, tô indo Tô indo de esquerda pra baixo A gente sempre é o do contra, né? Chamando contra, cara Tô tentando escapar de geral aqui Como é que eu vou subir? Tô tentando escapar de geral aqui, como é que eu vou subir? Shadow, Shadow Vem cá, vem cá, vem cá O que que tu fez, velho? O bonde do W, cara? Ó, travou Comei, comei, comei Travou, cara Um cara aqui Nossa, travou, travou, travou Ah Na hora Corre Não sei o que aconteceu, cara Pra mim tinha travado aqui também Eu morri ali O Dodd tá atrás do Sam Corre, Sam Tô, tô, tô de boa, tô de boa Ele vai te pegar, hein, cuidado Não vai não, hein Ahhhh Movimentos mínimos Olha, todo mundo grande Que pequenininho Olha aí, é um WP Ai, 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 ai Malusma Que nome mesmo Nossa, o Hugo Chaves Tá comendo todo mundo ali, velho É, velho Comendo Ele tá com melão demais, velho Te pegou, hein, cara Te pegou? Ele me pegou, tá Tem uns caras aqui Que tá trocando bolinho Um com o outro É, passou uma beiradinha aqui Qual é que me conta? Corre, retorno Corre Pra cima, vai Bolívia, Bolívia Vem cá, Bolívia Caraca, eu não consigo achar ninguém Do tamanho que eu possa comer Eu tô vendo um monte aqui, cara Tão fugindo, ó Galo cego Vem cá, galo cego Galo cego Aí, finalmente comi alguém Peguei ele, peguei ele Peguei ele, peguei ele, Alexandre Alexandre, vamos atrás do galo cego Que loucura, cara Ah, galo cego Foi Nossa senhora Ei, ei, ei Ei, ei, ei Fica aqui, fica aqui, cara A gente tá de boa Aí, aí, aí Pegar o GoPro, GoPro Vale Vem cá, GoPro Vale Ô, dólar aqui Nossa, Cuba tá ajudando o Venezuela, velho Sai daí, sai daí, cara Caraca Caraca Esse não tá fazendo Bond do W, cara Bond do W, velho A gente tem que trazer a Dilma, hein Dilma aí pra alguém Nossa, quase falimenta aqui Olha esse Skype, velho Olha esse Skype O cara com o telefone lá Nossa, deve ser muito carente Esse cara aí, velho Colocando o telefone No celular dele Cuidado, crianças Não liguem pra esse telefone, hein Pode ser pitófico, hein Aí, aí, aí Ai, aí, aí Cadê você? Tô aqui, tô aqui Tô aqui, grandão Tô aqui grandão, cara Ah, que isso, cara Como é que ele consegue controlar Bolinha por bolinha? Ele, acho que com o mouse, hein Que loucura, cara Vai eu de novo Pra direita tá cheio de bicho gigante Aí, você Mas fala logo, cara Que era você, cara Pega esse Skype Pega esse Skype Corre, corre, corre É que não viu o seu nome Você era outro TNT Lag, lag, lag Lag, lag, lag Lag, que droga é essa, velho Nossa, você só me comeu, cara Que loucura Ah, foi no lag, cara Agora deu Nossa, tá com melão, cara Sai daí, Terno Sai daí, Terno Sai daí, Terno Nossa Eita, pega Tem uns caras violentos aqui, mano Que isso O bonde do W Bonde do W, cara Tag, monstro Tag, monstro Tem que achar um canto pra você Vai, velho Vai crescendo, hein Que aí nós fica perto de você Depois você ajuda nós a crescer A gente come o chamar A gente come o chamar Cadê o chamar? Que loucura, cara Come o chamar Hashtag come o chamar Todo mundo Come o chamar Ah, nossa Nossa Nossa, eita, pega O Skype tá bom, hein Tem um cara com nome de Semi Aqui, ó Nossa, errou Ai, meu Deus Cadê o dog Dog, vem que é dog Vem que é dog Vem cá, bolinha EW, dê espaço pra dividir É, espaço EW, você joga um monte de Pedacinho Tem um GoPro aqui, ó Vem cá, vem Mas não é boa, não Se dividir Agora não Agora não, né Vai ficar maior Nossa Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Que isso, cheiro Me comeu, velho Ai, ai Não, não Não vai me comer Meu Deus do céu Eu tô aqui no meio Tô aqui no meio Fugindo do Olus Julitin Nome completo Da família dele, cara Bota CPF aí também, cara Seu nickname, velho CPF RG Tô escura, cara SSPP Vem cá, SSPP Ó, Hugo Chaves Eu vou me vingar Só pra te avisar, cara Ô, return Vê se consegue pegar Vambora Nossa Pegou, pegou, pegou Tem um cara atrás dele Nossa, pô Esse Olha Quatro vezes quatro Igual a um Quatro vezes quatro Igual a oito Não, retém Você se matou Pro cara ali Ah Ah Se ferrou, Maiano Mata Cuba Mata Cuba Mata Cuba Mata Cuba Ah Se dividiu Dividiu Se ferrou Dividiu Se ferrou Nossa Eu comi dois Agora de uma vez Teletub1 Vem cá, Teletub Alguém me ajuda, cara Nossa Ah Me pegou Nizar, cara Se lixa, cara Não dá, velho Não dá pra sobreviver Cadê o bonde do W, cara Não, não Eu soltei W aqui, cara Apertei W Ah Sai pra lá Quero pegar o pequenininho Aqui, cara Sai Olé Sai, maluco Ó, o Ders Aqui, ó Ó, o Shad Vou te comer, Shad Loucura Eu traíra, hein, cara Eu traíra, cara Pega esse cara Pega ele Vamos pegar ele Vamos pegar ele Olha o telefone aí, cara Telefone aí Chegando debaixo O carente O carente O carente aí, cara O carente aí, cara Nossa, volta, 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 volta Volta, volta, volta Ders Que lascou o tamanho dos caras Vado, vado Peraí Se for pra cima de C Eu jogo W Que loucura, cara Aqui, aqui, aqui Pega o pequenininho Ah, eu joguei Tá, porque Tô, eu tô, eu tô jogando FF Pega o tamanho do carente De corda aí Ah, me comeu, velho Lágui, 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 lágui Vou trocar meu nome Vou colocar Derso E Não, não, não Vou colocar o nome Que eu coloco Deixa eu ver Su Giro E fuja Giro na Kombi Eu sou o sujeiro que pule, hein Eita, já me comeram, já Corre, corre Corre Nossa Eu comecei, já me comeram Nossa, que que é isso, cara Que que é essa Que que é essa, cara Vem cá vermelho, vem cá vermelho Ajuda aí, cara Ajuda eu, ajuda eu Ih O já que tá aqui embaixo faz 10 anos, cara Nossa, que isso, cara Não, não, não Ah, Sonic Vem cá, Dog Dog, ajuda aí, cara Teletub Tô aqui, tô aqui, tô aqui Tô aqui Vem cá, vou te ajudar, vem cá Não, vou ficar perto de você não Você vai me matar Vem, cara Eu não sou traíra igual você, não, velho Ele vai me comer, vai me comer Vem cá, vamos dividir um pouco de W aqui pra você Bom dia do W aqui Não, eu vou comendo por enquanto aqui de boa Nossa senhora Nossa senhora, cara Vamos lá chamar O David, o David chegando O David O David O David Loucura, cara Deixa as bolinhas pra mim Não consigo comer nada Nossa Eu vi isso Que lag é isso, velho É, às vezes dá um lag absurdo aqui, cara Olha aqui, um cara parado aqui, Sam Volta, volta, volta O que vocês estão? Iiii, se cagou, velho Eu queria me... Como, por que eles dividiu? Aqui, aqui, o Illuminati parado aqui, Sam Aonde, cara? Ah, Illuminati Ah, comeram, velho Busca o quê? Tem um cara que se dividiu no meio aí, cara Ai, como isso aqui? Retorno-Chef, retorno-Chef, cara Que isso? Que ruim com medo, joga de novo, velho Nossa, um 31 Ih, 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 ih Ah, eles estão fazendo time Olha o time deles ali, cara Ah, você viu? Que lixa Que lixa Ah, sacanagem É, mas é o time mesmo, é o Party, cara Tô só passeando pelo mato, viu? Vem cá, Sam Tira de dar bolinha Tu quer bolinha? Nossa, não! Acabei que eu entrei por inteiro Vem cá, Hugo Chaves Agora vou me vingar Vem cá, Hugo Chaves Derrota, cara Chaves Chaves, Hugo Chaves Ô, Hugo Chaves Ô, socorro Socorro Passei no negócio verde Me ferrei Ah Ah, cara Desisto desse jogo, cara Desisto desse jogo, cara Eu não fui feito pra esse jogo, cara Tô voltando pro Ark Tô voltando pro Metal Gear Voltando pro Mad Max, cara Eu quero coisa de 3D, cara 2D não dá, não, cara 2D não dá, não, cara Achamos o ponto fraco do seu 2D, cara Isso aqui é um D só, pô 1D, cara 1D não dá, velho 1D não dá Ficou tonto, cara Nossa, o Skype tá muito grande, cara Ô, caraca Vem pra mim, vem Sai, maluco Vem cá, maluco Vem cá, maluco Vem cá, maluco Comer bolinha Comer bolinha Não dá certo Ixi, agora tô fugindo Nossa Eu era maior que esse maluco aqui? Opa Como assim, velho? Como que você tá comendo, velho? Eu não consigo comer GG pro Eu comi na sorte Vem cá, GG pro Fugiu, desgraça Vem cá, maluco Eu vou atrás de você, Dog Até o final Não, não vou mais, não Que você tá O Gustavo cresceu, hein, cara Vem cá, Dog O Gustavo Acho que eu não como mais bolinha, eu acho Tenho que ficar comendo os outros agora Como que tu sabe que tu não come mais? Porque não tá subindo meus pontos na esquerda e lá embaixo Olha o Sam aqui Cuidado, Sam Eu tô rápido, eu tô rápido Ah Ah, eu vou ficar por aqui, galera Se você gostou, não esqueça de marcar como gostei Adicionando os favoritos Deixa um comentário Desisto, cara, desse jogo Não sou bom, não sou bom nele, não Fala tchau aí, galera Falou, galera Isso aí, fala um abraço E se vocês querem ver mais Deixe seu like aí E isso aí Seja feliz Don't stop Don't stop Buddy Rock Don't stop Buddy Rock Don't stop Buddy Rock Don't stop L Da mart Dun Biz